É uma música em homenagem aos músicos, né? E a todo mundo aqui ligado à música de uma forma ou de outra. Manda-se, seria supervalor e não seria merecedor. Na tua companhia, major, o teu favor, aceite a vida um dia que ama em teu amor. Te leva, filha, do teu amor, traz alegria do teu amor. Ouçando nas alturas, sopramos o Senhor. Conserta a vida impura do teu corpósito. Conserta a vida impura do teu corpósito. Conserta a vida impura do teu corpósito. Comerta a vida impura, me envolve em teu calor. Oh mãe das partiduras, me guia onde eu for. Desmontais armadilhas, livra das baixinhas, teu tenor meimor. É tu, é só sexi, lixo e modesto e gelo Feito em domagó Feito em domagó Feito em domagó